Eu convido a igreja a abrir o início do trecho Eu gosto do mundo da história de Moisés Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 6 Amém? E apacentava Moisés o rebanho direto do seu sonho Sacerdote e midiano E levou o rebanho atrás do deserto E chegou ao monte de Deus A Aurélia Sim Disse mais Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Japó E Moisés Encobriu o seu gosto Porque temeu Olhar para Deus Amém É Vamos lá Eu estava vivendo Ou estou vivendo Não sei Um momento parecido com esse de Moisés A nossa vida é assim Ela é feita de momentos E é bom quando a gente encontra uma história Que se identifica com a nossa Que a gente se sente à vontade A gente se vê na história E a gente tira lições da lei Não é verdade? E Moisés Ele Uma breve resumida Ele estava no Egito Cometeu um homicídio Fugiu Era um fugitivo do Egito Dao os pontos Tinha ali durante 40 anos Com seu soco Seu soco cheio do dinheiro Estava ganhando bem Mas de repente Eu me encontro com Deus Amém Não é porque às vezes Você está num caminho Que aparentemente É confortável Que é o caminho certo E Moisés Não estava lá Enxergando isso Eu não estava Enxergando isso E Deus fala Moisés Eu sou Deus de Abraão É fácil a gente entender Que Deus é Deus de Abraão Hoje ele é conhecido como O pai da fé Ele teve Muita ousadia em largar Tudo que tinha ali Ouviu a voz de Deus E foi Ele teve coragem De Sacrificar o próprio filho Em nome de Deus Eu entendo Porque Deus Ele quis se chamar Deus de Abraão Eu sou Deus de Abraão Abraão foi um dos Maiores homens Que passaram aqui pela terra Que teve uma Semente tão potente Que Deu vida A um útero morto de sábado Deus era amigo De Abraão E por isso que Até então Ele não tinha falado isso Mas nesse momento Ele falou Eu sou Deus de Abraão Ele usou Isso como Um próprio nome O Deus de Isaac O filho da promessa Isaac era A evidência Da fé Aquilo que a gente não consegue ver Isaac era isso Era o cumprimento Da promessa De Deus Era o resultado Da fé De seu pai Era muito fácil Deus Ser Deus de Isaac Mas de repente Aparece aqui Deus de Jacó Eu desde pequenininho Eu lembro que Na minha igreja Tinha aquela sala Lá A cordeirinha de Jesus Lá que está É Várias cordeirinhas lá E eles me ensinavam Que Jacó O significado Era enganador E como é que Deus Pode associar o seu nome Alguém assim Associar O seu próprio nome Com um caráter Duvidoso Deus de Jacó Enganador Enganador Não confiável A liga de Jacó É uma bagunça Jacó Era de uma linhagem Que não é boa A sua mãe também Era trapaceira O seu tio Lavão Mas Deus Se associou a Jacó Deus Era Deus Um trapaceiro Deus Era Deus Enganador Por que será que Deus Que resolveu Falar isso Tudo bem Deus é Deus de Isaac Deus é Deus de Abraão Mas Falar logo Deus de Jacó É justamente nesse momento Que Moisés Está desviado Longe do seu propósito Por que será que Deus de Jacó Talvez haja No Japão Eu lembro que Quando eu comecei a pregar Aqui na igreja Eu comecei a pregar Sempre que eu falei Eu sou meio gado Eu aguardava Não conseguia pregar rápido Eu quando eu pregava As pessoas Peraiam glória Aí falava Caraca Eu ganhei É uma picoleta Geladeira E tinha um rapaz aqui Da mesma idade Que eu que me pregava Ele era muito eloquente Ele conseguia falar alto Rápido Mas eu posso ser pregador Quer dizer Um tipo de pregador E Ele falava assim Caraca Como é que você consegue pregar assim Eu só consigo pregar Essa igreja da glória Eu só consigo pregar Eu estou me exaltando Sentindo a presença Aí eu Caraca Ele não entende Eu sou gago Eu tive que ficar Com tudo isso E a gente começa A se desqualificar Deus Ele Vai te chamar Você Ele vai chamar você Para fazer uma coisa Que você nunca fez Deus talvez Quer te chamar Para ser alguém Que você Nunca imaginou Em ser Em fazer coisas Inimagináveis Mas com certeza Você vai trazer Na memória Alguma coisa Que o desqualifique No meu caso Pega aqui Senhor Eu sou gano Eu não consigo pregar A igreja Porque eu não tenho Aquela Eu não consigo E algumas coisas Passando o tempo Te afastam do propósito Você conhece Outras coisas Você pensa Que Deus É só Deus De Abraão E Deus De Isaac E não é mais De Jacó Ai ai Deus Depois de centenas De anos Falou De Jacó Sendo que Centenas de anos Antes Ele mesmo Troca o nome De Jacó Quando Jacó Briga lá Com o anjo Deus fala Jacó Você não mais Vai ser Jacó Você vai ser Israel Porque Jacó Significa Enganador Trapaceiro Agora você vai ser Israel Você vai ser um príncipe Que eu venho Aleluia Aleluia O que ele quer dizer Que Jacó Era a parte boa De Israel Ela parte Rio de Jacó Então ele fala Olha só Eu quero que você seja A melhor versão de si mesmo Eu quero que você seja A melhor parte de si mesmo Aleluia Então Eu acho até que Se ele é mais coerente Deus falar Eu sou o Deus De Abraão Eu sou o Deus De Isaac Eu sou o Deus De Israel Mas ele diz Eu sou o Deus De Aleão Eu sou o Deus De Isaac Eu sou o Deus Das pessoas boas Agradáveis Santas Mas eu sou o Deus Também de Jacó Das pessoas Que desistiram Do mesmo caminho Aleluia Aleluia Eu sou o Deus Dos galos Eu sou o Deus Das pessoas Que falharam Eu sou o Deus Das pessoas Que não passaram Na faculdade Eu sou o Deus Das pessoas Que falham Eu sou o Deus Das pessoas Que tiveram um filho Antes do casamento Eu sou o Deus Que E pessoas Que usaram drogas Eu sou o Deus De pessoas Que são iniciadas Eu sou o Deus De pessoas Que fizeram a dor Eu sou o Deus De pessoas Que são travaceiras Eu sou o Deus De pessoas boas sim, mas também sou mesmo, as pessoas fizeram coisas mais. Eu sou o Deus de pessoas que desistiram, que caíram. Glória! Glória! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Ele é o Deus de Japão. Ele fala exatamente isso para Moisés. Desfiadas, precisando voltar, mas Senhor, eu sou desqualificado. Senhor, eu cometi um homicídio. Senhor, eu não consigo falar. Eu sou o Deus de Japão, Moisés. Eu sou o Deus de Japão. Eu sou o Deus das pessoas desqualificadas. Eu sou o Deus das pessoas que não são capazes. se Deus te escolheu para fazer uma coisa é porque Ele vê o que você que nem você sabe. Aleluia! Glória a Deus! Não se diminua. você não chegou até onde você está em vão. Eu tenho convicção. Eu tenho convicção que você, cada um de vocês aqui, vão viver de as melhores. Eu tenho convicção que as coisas elas vão melhorar. não porque nós merecemos, porque a mesma graça que recaiu sobre Jacó, a mesma graça que recaiu sobre o Moisés, essa graça, ela recai nessa noite sobre mim e sobre você. e se você caiu em algum momento a sua caminhada não desista. Porque Deus, Ele é Deus de Isaac, Ele é Deus de Abraão, Ele é Deus de Jacó, então não desista. Ele é Deus de pessoas santas, mas Ele é Deus de pessoas que percam. Você pode ter errado, mas Ele continua sendo o seu Deus. Obrigado, Jesus. Esse é o nosso Deus, não tem jeito. Glória a Deus. Mas, Senhor, eu sou saudável. Eu sou contigo, Deus é você. Deus, Ele vai te preparar. Deus, Ele vai te ocupar. E Ele vai te usar. Ele vai te enviar. Se tem alguém aqui nessa noite que entende o que eu estou falando, levante a sua mão, receba a misericórdia de Deus, receba o nome de Deus, levante a sua mão bem alto, glorifique a Deus. Se tem algum Jacó nessa noite aqui, que vai te trazer em forma de Deus, agradeça a Deus, é só você olhar para trás, se você já começou a fazer algum avanço, eu já comecei a algum avanço, meu currículo, ele não é muito bom não, meu currículo está manchado. Mas, Deus, Ele é Deus de Abraão, Ele é Deus de Isaac, Ele é Deus de Jacó, não importa o teu currículo, não importa o que você fez ontem semana passada, ano passado, Ele está disposto a te usar, a te verboar, a te levar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vale ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ser nada. Glória a Deus. Maravilhoso. de sangue, ela também me deu uma nova história. Eu peguei alguns livros essa semana pra ler sobre essa passagem, até eu vou falando dela. E quando ela fala que eu não sei ver esse detalhe, mas o texto é bem claro. Ela diz pra si mesma, em voz alta, se eu apenas tocar na veste, eu serei curada. E no hebraico, não, no grego, a palavra, e agora eu esqueci qual era o verbo, dava a ideia de repetidas vezes. Ela não falou isso só uma vez em voz alta, ela falou diversas vezes, se eu apenas tocar na veste, se eu apenas tocar na veste, aquela mulher, a história antiga dela, um plano antigo dela, já tinha acabado o dinheiro que ela tinha, ela gastou. A religião não estava antes pra ela chegar perto, mas ela tinha um plano de viver uma nova história. E começou a repetir isso diversas vezes, diversas vezes. E eu coloquei isso no meu coração. Já que eu recebi a graça de Deus, depois eu segui em frente, porque Ele me escolheu, e Ele pode me usar, independente daquilo que me desqualifica ou não, eu coloquei no meu coração. Eu vou repetir diversas vezes aquilo que eu quero. Eu não sei o que você quer também, mas note-se no coração, repete o seu plano diversas vezes. Se o plano antigo deu errado, comece a pensar no novo e repete. Eu quero isso, Senhor. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar na veste, vou ser curado, se eu apenas tocar, repete o plano bem alto, para Jesus. Repete, repete, porque uma hora vai conseguir. Essa semana foi muito difícil para mim. Estava numa sensão, deu uma caída, e eu coloquei meu plano na cabeça, eu coloquei o peito nele, o peito nele, eu falo em voz alta, eu não sei como colocar em prática, mas eu estou igual a ela. Eu fui a chocar, agora como eu vou tocar? Não sei, eu vou me rastejar, eu vou pular, eu não sei. Aleluia! Eu vou tocar. Quem aqui quer tocar na veste, Jesus, eu vou bater o paladar. Eu vou bater o paladar. Eu vou bater o paladar. Eu vou bater o paladar.